O médico da promoção tem um nome que ama meu, porque aqui é só tu e eu O Tome não tô entendendo, mamãe, o que tá se passando? O Tome não tô entendendo, mamãe, o que tá se passando? Se pra mim também tá duro, tô luta pra sustentar a minha família Se pra mim também tá duro, tô luta pra sustentar a minha família Foda no duro, aí o é mamãe Foda no duro, pra minha família comer Foda no duro, aí o é mamãe Foda no duro, se não a minha família vai morrer Foda no duro, aí o é mamãe Pra minha família comer Não consigo entender o que tá se passando? Tô tonto pra sobreviver, porque que tá se me beijar? Mas no garra nessa luta, se eu perdi vou ganhar amanhã Eu sei que caminho eu não podo estará lá pra me segurar Juro vou dar meu melhor, pra comer de casa não faltar Vou saber mentir o foda que eu sei que Deus vai operar Esse mundo é pobre forte, quem é fraco não vai aguentar Hoje o dia tá difícil, vou rezar que venha outra manhã Foda no duro, aí o é mamãe Foda no duro, pra minha família comer Foda no duro, aí o é mamãe Foda no duro, se não a minha família vai morrer Os que ninguém ganhava, hoje agora querem se juntar Meu mano, usa tua fita, deixa que ninguém vai estragar Pra quem não acreditou, hoje o dia consegue notar Meu brilho incomoda, a mão na minha história vai ficar Não tenta competir, eu sou duro, você vai lembrar Se não saber lutar, podes crer que nunca vai ganhar Por mais que seja difícil, luta só tua hora vai chegar Eu tenho pensado em final, tem o conforto da minha mamãe Ou sei que essa vida é dura, nada vai me fazer recuar Tô pra pronto no terreno, fuzileiro, planto pra tuar Aí o pulso, eu fiz é Mingoshi, tem nefuso Tem beleking, pai do louchefine Eu sou mamãe Fátima Eu também não tô entendendo, mamãe O que tá sem passar Eu também não tô entendendo, mamãe O que tá sem passar Sim, pra mim também tá duro Tô lutar pra sustentar a minha família Sim, pra mim também tá duro Tô lutar pra sustentar a minha família Tô lutar pra sustentar a minha família Tô lutar pra sustentar a minha família O mestre da promoção tem um nome Devagar, devagarinho A gente chegará Produtora Meio Gás Gás da produção Gains